O programa Encontro com Cristo, que você acompanha aqui, tem o apoio da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, sem dúvida alguma. Se você ainda não sabe, comprando o seu remédio na Ultrafarma, parte das vendas é revertida para a evangelização. Um abraço para o seu Sidney Oliveira, que sempre nos apoia através da Ultrafarma, onde o remédio é mais barato de fato. Loja Encontro com Cristo. Aqui você encontra todos os livros do Padre Alberto Gambarini. Bíblias, livros sobre família, juventude, orações, espiritualidade, Papa Francisco e muitos outros. Na loja Encontro com Cristo, você também encontra medalhas, imagens, quadros, lenço de Nossa Senhora, crucifixos, CDs, DVDs e muito mais. Adquira os produtos pelo site lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 11-4667-4353, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Produtos que evangelizam. Loja Encontro com Cristo. Conectando você a Deus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda neste domingo ao programa Encontro com Cristo. Dia do Senhor, onde nós vamos buscá-lo, a Santa Eucaristia que incendeia a nossa vida. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo, o Santuário das Portas Abertas. Você quer incendiar o seu coração com Jesus? Então medite comigo o Evangelho do dia. No Instagram, face, Padre Alberto Gambarini, ou no YouTube, TV Encontro com Cristo. Santa Faustina diz no Diário da Misericórdia, Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Amém. Amém. O meu nome é Luiz Gonzaga Vacari e eu sou de Bragança Paulista. E eu quero dar o testemunho que em 2018 eu alcancei uma graça muito grande aqui no Encontro com Cristo. que eu fui alcoólatra a minha vida inteira e hoje está fazendo quatro anos que, graças a Deus, eu não bebo mais. Pela honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. E as orações do Padre Alberto Gambarini. E as orações do Padre Alberto Gambarini. E a oração do Padre Alberto Gambarini. E o Padre Alberto Gambarini. E a ouação do Padre Alberto Gambarini. Voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, juntos rezemos, Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a Sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos, meus queridos e minhas queridas, aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, em Itapecirica da Serra. Eu quero convidar também você, que está nos acompanhando pelos meios mais diferentes, abrir junto conosco o seu coração, para que milagres possam acontecer. Sim, meu querido, quando nós nos reunimos, para celebrar os nossos louvores a Deus, quando nós nos reunimos para ouvir a Palavra, celebrar a Eucaristia, prestar o culto completo a Deus, nós temos que esperar, que milagres aconteçam em nossa vida. Amém. Milagres, significam justamente a experiência, de que nós somos amados por Deus. Milagres, significam que nós cremos, que Deus nos dá a provisão de cada dia. Milagres, significam que Deus nos dá a proteção do céu, através dos seus anjos. milagres, milagres, também significam coisas extraordinárias, que Deus pode realizar, que Deus quer realizar em nossa vida. É aquilo que, por exemplo, nós vemos, quando Deus dá para o povo israelita certeza. Chegou a hora, chegou a hora, de vocês conquistarem a terra prometida. Hoje, meu querido e minha querida, eu quero convidar você a ser um conquistador também de bênçãos. Eu quero convidar você, a entrar na posse, daquela bênção que já nos foi dada, na pessoa de Jesus Cristo. Porém, para isso, nós temos que permitir, que o Espírito Santo nos capacite, a sermos guerreiros de Deus. Este foi o segredo de Josué. Este foi o segredo dos israelitas. Moisés morre. E então Josué, é ungido com o Espírito Santo. É colocado à frente do povo de Deus. Eu, neste momento, estendo a minha mão sobre você. Curve a sua cabeça. Do mesmo modo como Moisés, ungiu a Josué. Eu quero agora estender a minha mão sobre você. E eu quero pedir a Deus, que te cubra com a luz, com a força, com o poder, com a unção do Espírito Santo. Para que você se torne um conquistador de bênçãos. Que Deus tire do teu coração todo o sentimento de fracasso, de incapacidade, de desânimo. E Deus te dê um coração, de vencedor. Amém. Coloque a mão no seu peito. Receba este coração, meu querido e minha querida, de vencedor. Deus não te fez para ser um perdedor. A vida, as pessoas, as circunstâncias, Satanás. Talvez tenham criado uma situação, aonde você fica com a impressão. Eu não posso, eu não consigo. Eu nunca vou me libertar disso. Nunca vou alcançar aquilo. E isto não é verdade. Quando nós lemos o livro de Josué. O livro de Josué não é simplesmente o livro que fala para nós daquilo que aconteceu no passado. Não. O livro de Josué é a instrução. Para que nós possamos também conquistar as bênçãos de Deus. Que talvez nós não tenhamos alcançado. Os israelitas, durante 40 anos, ficaram rodando no mesmo lugar. E até que morresse o último dos israelitas daquela geração, do tempo de Moisés, que havia duvidado do poder de Deus. Eles não conquistaram bênçãos. É aqui justamente que nós temos que aprender. Porque é que existem pessoas que nunca conquistam bênçãos. Por exemplo, o cerco de Jericó. Ah, hoje eu não vou. Ah, amanhã talvez eu vá. Ah, eu já estou rezando demais. Não. Se nós queremos realmente ser vencedores. Se nós queremos realmente ser daqueles que veem Deus agindo. Nós não podemos ser daqueles que cozinham Deus em banho Maria. Essa palavra de Deus que foi dita para Josué. É a palavra de Deus que é dita para nós. Aqui em Josué, no capítulo 1. Versículo 2, página 253 da Bíblia Ave Maria. Foi dito, meu servo Moisés morreu. Isto significa, hoje Deus quer que morra na tua vida toda a incredulidade. Toda a dúvida. Levanta a tua mão e diz, Senhor. Queima em mim. Todo o espírito de desânimo. De preguiça. De comodismo. E dai-me a fé de guerreiro. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Mas não para aí. Versículo, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus está dizendo para você neste cerco. Vamos agora. Não é amanhã. Não é quem sabe daqui um mês. Mas Deus está dizendo. É agora. Neste cerco. Que Ele está oferecendo para você. Esta oportunidade de você ver Ele agindo em sua vida. Faça da promessa de Deus. A promessa para a tua vida. Repare. Passa o Jordão. Isto é, atravessa. Atravessa estas águas turvas. Estas águas, muitas vezes que estão sujas. O Rio Jordão, não imaginem que é um rio de água cristalina. Até decepciona a gente. Quando a gente chega no Rio Jordão. É uma água barrenta. É um rio que não tem beleza nenhuma. E é justamente este rio. Que Deus escolheu. Para que o seu povo atravessasse. É o rio que Deus escolheu. Para que o seu filho fosse batizado. E quando aqui. Hoje. Aqui no livro de Josué. Está sendo dito. Passa o Jordão. Atravessa. Atravessa quem sabe a podridão. Atravessa a fraqueza. O vício. Atravessa os medos. A insegurança. Que talvez você tenha. Para que você possa entrar realmente. Nesta bênção que Deus tem para você. Veja. Aqui Deus disse. Em Josué 1, 2. Passa o Rio Jordão. Página 253 da Bíblia Ave Maria. Passa o Jordão. Tu e todo o povo. E entra na terra. Que doa aos filhos de Israel. Todo lugar. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés. Eu vou lá dou. Como prometi a Moisés. Levante a sua mão. Neste momento. Repita comigo. Senhor. Cura-me. De todo o medo. De tomar posse da Tua Palavra. De viver a experiência. Da certeza do Teu amor por mim. Cura-me Senhor. Liberta-me Senhor. Capacita-me. Pelo poder do Espírito Santo. Para eu ser um conquistador de bênçãos. Mas repare meu querido e minha querida. O que é que nos impede de realmente a gente ser um conquistador? Primeiro nós temos que ser pessoas decididas. Isto é muito importante. Cristão que escolhe quando vai e quando não vai. O que vai viver e o que não vai viver. É o cristão que não é completo. O cristão completo não coloca condições. O cristão completo não escolhe. O cristão completo se decide. É completamente diferente. O cristão que não é completo. Hoje eu vou. Hoje eu vou rezar. Hoje eu vou na missa. Hoje eu vou fazer isso e fazer aquilo. Não é o cristão completo. O cristão completo é aquele que está em Deus. Permanece em Deus. Porque sabe que com Deus e somente com Deus. É que vai realmente encontrar aquela bênção. Aquela graça que necessita para a sua vida. Repare que Deus disse para Josué. E Ele repete para nós. Aqui em Josué no capítulo 1. Versículo 6. Página 253 da Bíblia Ave Maria. Primeiro Ele diz. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Portanto o cristão não é um vacilão. Amém? Amém? O cristão não é um vacilão. O cristão é aquele que encontrou realmente a Jesus. Jesus entrou no seu coração. Como seu Senhor e o seu Salvador. E o cristão sabe. Eu tomei a melhor de todas as decisões. E por isso não vou deixar que nada me impeça de realmente viver aquilo que Deus promete na sua palavra. Repare. Quando o arcanjo Gabriel aparece a Virgem Maria. Primeira palavra. Não temas. Quando José está ali diante do seu problema. A palavra foi não temas. Isto significa o medo é o contrário da fé. Amém? O medo é o contrário da fé. A fé é justamente esta certeza. Deus falou. Deus falou. Vai acontecer. Deus prometeu. Vai se realizar. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Por isso Deus disse. Para Josué. E Deus fala para nós. Ser firme. Ser corajoso. Mas não basta. É importantíssimo que a gente possa entender o segredo para a gente ser firme. E a gente ser corajoso. E bem sucedido. Versículo 8. Do capítulo 1 de Josué. Página 253 da Bíblia Ave Maria. Deus diz. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite cuidando de fazer tudo que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Repare. Repare como aqui está o segredo dos vencedores. Qual foi o segredo de Josué? Qual foi o segredo da Virgem Maria? Qual foi o segredo do grande São José? Souberam guardar a palavra. Souberam realmente acreditar na palavra de Deus. A gente só se torna firme. A gente só se torna corajoso. Quando a gente tem a palavra de Deus guardada em nosso coração. Regada com o Espírito Santo. E aí então. A vida pode nos surpreender com os imprevistos. Muitas vezes por causa de erros pessoais. Outras vezes por causa de circunstâncias. Outras vezes por causa de pessoas más que tentam criar problemas. Outras vezes por causa do próprio Espírito do mal. Satanás. Não importa. Não importa. Não importa da onde venham estes imprevistos. Mas se nós de fato estamos aí cobertos pela palavra. Trazemos na boca e no coração a palavra. Nós vemos. Nós vemos que nós atravessamos estes imprevistos. Como diz o Salmo 22. Mesmo que eu atravesse o vale escuro. Eu nada temerei. Portanto, meu querido e minha querida. Você tem que realmente descobrir. O que nós estamos fazendo aqui. Neste momento do cerco de Jericó. É justamente esta oportunidade. De a gente se revestir da graça. Da força e do poder de Deus. Para que o impossível possa acontecer. Não permita que nenhum pensamento seu. Não permita que pessoa alguma. Que circunstância nenhuma. E nenhum inimigo espiritual também. Tire do seu coração esta certeza. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus marcha a nossa frente. Quem poderá nos derrotar? Ninguém. E por quê? Porque nós vamos estar marchando. Como conquistadores de bênçãos. Levante a sua mão. Repita comigo. Senhor. Dai-me. A firmeza e a coragem. A coragem. De Josué e dos israelitas. Para que como eles. Eu conquiste bênçãos. Senhor. Que eu guarde a tua palavra. E que ela produza em mim. A fé de milagres. Cobre-me Senhor. Com o teu poder. Com o teu poder. Com a tua força. Com a tua unção. Amém. Coloca a mão no teu coração. E acredita. Que neste momento. O Deus Todo-Poderoso. Está te capacitando. Está derramando sobre você. A graça. Para que você possa realmente marchar. Como um vencedor. Como um vencedor. Não se entregue. Mas pelo contrário. Creia que Deus está agora. Realizando maravilhas. em sua vida. Em sua vida. Amém. E bata palmas para o Senhor. Aleluia. Como pai espiritual. Eu quero ajudar você. A lidar com o sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição. Falta de perdão. Depressão. Ansiedade. Como? Com este meu livro. Cura das emoções em Cristo. Eu tenho a certeza. Que você encontrará aqui. A resposta. A força. Que você necessita. Quantas pessoas. Que leram este livro. E deram o testemunho. Comecei a ler. Este livro. Eu saí da depressão. Eu venci os meus medos. Eu cresci espiritualmente. Então. Adquira. Telefonando de segunda a sexta-feira. Para 0 operadora. 11. 4667. 4353. Das 8 às 18 horas. Ou entre no nosso site. Encontrocomcristo.com.br Ou nas melhores livrarias católicas. Perto de você. Adquira. O livro. Cura das emoções em Cristo. Por que continuar sofrendo? Primeiro de coração. Eu quero agradecer a você. Que no mês que passou. Colaborou com o nosso programa. Eu quero agora convidar você. A entrar no nosso estúdio. Para ver. Como o programa. Encontro com Cristo. Chega até você. Vem comigo. Este é o nosso estúdio. É o estúdio de uma obra. Pequena. Que tem um grande sonho. Dado por Deus. E é por isso que eu também tenho um sonho. Cada pessoa que é ajudada pelo nosso programa. Eu sonho que se torne um colaborador do nosso programa. Você pode fazer isso hoje. Usando o QR Code. Ou a chave Pix para fazer a sua doação. E também. Você pode se associar. Para receber a minha cartinha mensal. Ligue. Para 0 operadora 11 4667 4353. Eu tenho a certeza. Com a sua ajuda. O programa Encontro com Cristo. Vai continuar. A benção da água. Compadre Alberto Gambarini. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa. Enviando os anjos de luz. Para afastar todo o mal. Que talvez tenha atormentado o seu lar. E para isso nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres. Para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da bênção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a tua bênção e também os teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame sobre você a bênção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais. Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini. Youtube, canal Encontro com Cristo. Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 E também no Telegram, Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus, renovando sua vida. A mensagem de hoje falou ao seu coração, trouxe bênçãos. Você está com o seu celular perto de você? Então, abra a sua câmera, faça uma doação usando o QR Code que está aqui ou use a nossa chave Pix. Porque assim eu vou continuar chegando em sua casa. Obrigado pela sua doação.